Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o parágrafo primeiro e segundo do artigo quinto da Constituição. O parágrafo primeiro do artigo quinto da Constituição diz o seguinte, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Esse parágrafo, na verdade, ele tem uma característica de ser principiológico. Por quê? Porque como nós vimos em aulas anteriores, as normas constitucionais, elas são classificadas de acordo com a sua capacidade de produzir efeitos. Nós vimos, por exemplo, a classificação do jurista José Afonso da Silva, que classifica as normas constitucionais tudo com a sua capacidade de produzir efeitos, em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Então, assim, as normas de eficácia limitada, ela só consegue produzir efeitos se vier uma legislação posterior para regular o direito. Por exemplo, nós temos, né, a defesa do consumidor. Só que se o código de defesa do consumidor não fosse criado, essa norma, ela não iria produzir efeitos em nossas vidas. Só que, assim, todas as normas constitucionais, né, seja de eficácia plena, contida ou limitada, elas produzem efeitos jurídicos, né? Ou seja, as normas constitucionais, elas podem ser direta, ou seja, é quando a Constituição Federal, ela revoga qualquer lei que seja contrária a ela. Se houver uma legislação infraconstitucional contrária a ela, ela automaticamente revoga aquela lei. E quem é o guardião aqui da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, se vier uma legislação infraconstitucional contrária a que é a Constituição, algum princípio, alguma norma constitucional, vai ser considerado inconstitucional. A eficácia das normas constitucionais também, elas são imediatas, né? Tá no texto constitucional, já tem efeitos imediatos, ela já produz alguns efeitos, seja o efeito jurídico, ou seja, efeitos sociais, efeitos positivos. E também a eficácia das normas constitucionais são vinculantes, ou seja, ela vai vincular a ela todas as leis e todas as demais leis têm que estar vinculadas ali, têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Todas as normas constitucionais, elas produzem efeitos jurídicos, ou seja, não precisa de regulamentação para produzir efeitos, elas já produzem efeitos. Só que alguns, só que algumas normas, elas podem ou não apresentar efeitos sociais, né? Que são efeitos positivos. Nós vimos em aulas anteriores que algumas normas, elas são de eficácia limitada, ou seja, ela só vai produzir efeitos se houver uma legislação infraconstitucional para regulamentar o direito. Então, nesse caso, são normas de eficácia positiva, né? Precisa o agir do Estado para produzir efeitos em nossas vidas. Se não houver uma legislação infraconstitucional, essas normas, elas não produzem efeitos. Portanto, esse parágrafo aqui do artigo 5º, né? Que diz que as normas definem todos os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tem a característica de ser principiológica, porque a gente viu, né, em aulas anteriores que algumas normas constitucionais, elas têm eficácia limitada, ou seja, elas necessitam de uma legislação infraconstitucional, então ela não tem uma aplicação imediata, como prevê aqui o parágrafo 1º do artigo 5º. Só que assim, o legislador constituinte, ele previu, né, o mandato de injunção. Ou seja, se houver falha na legislação infraconstitucional para assegurar o direito, a pessoa pode impetrar com o mandato de injunção para encher aqui, né, essa omissão legislativa. Então, portanto, então o objetivo do legislador constituinte é que todas as normas constitucionais, né, de direitos e garantias fundamentais, elas têm uma aplicação imediata. O parágrafo 2º do artigo 5º diz o seguinte, os direitos e garantias expressos nessa constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, os direitos previstos na constituição, né, eles não fazem parte de um rol taxativo. E sim, exemplificativo, né, ou seja, quando o Brasil, ele adere a outros tratados internacionais, esses direitos, eles são internalizados também. Portanto, a constituição prevê aqui que esses direitos, eles não são taxativos, ou seja, nós não vamos exercer e ter acesso somente aos direitos que são previstos na constituição. Mas, a partir do momento que o Brasil, ele adere a algum tratado internacional, esses direitos, né, previstos em tratados em convenções internacionais, eles poderão, é, internalizar aqui nesse ordenamento jurídico e nós, como população brasileira, teremos acesso, né, temos acesso a esses direitos. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.